Você não ficou feliz Sei que você não ficou feliz Quando a gente se separou Deixa de onda, meu bem, vem pra cá E vamos nos queimar nesse fogo do amor Me dá um toque Que hoje eu penso em tocar em você Me dá um cheiro Que essa noite vai prometer Me telefona Me manda um beijo Que eu estou aqui morrendo De saudades e de desejo Me manda uma carta Pelo menos pra me consolar Que o meu coração De saudades não vai aguentar Sei que você não ficou feliz Quando a gente se separou Deixa de onda, meu bem, vem pra cá E vamos nos queimar nesse fogo do amor Sei que você não ficou feliz Quando a gente se separou Deixa de onda, meu bem, vem pra cá E vamos nos queimar nesse fogo do amor Me dá um toque Que hoje eu penso em tocar em você Me dá um cheiro Que essa noite vai prometer Canta, São Paulo Canta, São Paulo Canta, São Paulo Me manda um beijo Que eu estou aqui morrendo De saudades e de desejos Me manda uma carta Pelo menos pra me consolar Que o meu coração De saudades não vai aguentar